Vem aí, com vocês, arrastando as multidões, o picão mais apaixonado do Brasil, Gério, Gério, o picão do arrocha, Gério, o picão do arrocha, Vai ficar olhando, vai levar, essa joia pra sua casa, Olha, boa, ela tem um jogo demais, O picão do arrocha, A menina de arrocha, o Vasco demais, Promete que vai ser um bom rapaz, Se ela dizer grande, o meu pai não volta nunca mais, Não volta nunca mais, Qual é só a casa, Qual é só a casa, Você é meu de graça, Qual é só a casa, Tá o vivo, o papo e o CD de Produções, E caiu o vídeo, a do arrocha, Diana do arrocha, É, do que Produções, vai ficar olhando, vai levar, Essa joia pra sua casa, Olha, tá no rolozinho, De quem você é meu de graça, Ela já se machucou demais, Promete que vai ser um bom rapaz, Se ela disser bem, você vai, E não volta nunca mais, E não volta nunca mais, Agora, se você não acha, Pode acometa a praça, E você é meu de graça, Vamos, galera, Olha, que é praça, Você é meu de graça, Que é meu de graça, Gênio, O picão do arrocha, O rapaz pode falar, né? Ao vivo, Lauro de Freitas, Ainda tu me chame de meu nego, Ainda não me chame de bebê, Porque é assim que ela me chamava, A pedido carinhoso que eu gostava, Alô, galera lá do feite, Ao vivo, Gênio, O picão do arrocha, Faz o brilho, Produções, E Caio, Viana, Produções, Amor, Muita gente não é segredo, Que meu, Que eu terminei recente, E tô olhando o que eu gostei, Esse ano é sempre é pendente, Esse ano é sempre é pendente, Esse ano é sempre é pendente, Vai passar o tempo, Mas não passou, Eu sei que lá na frente, Terá a ser bem-vindo alguém, O picão do arrocha, Que não é o tempo parecente, Que tem no passado, Não é o tempo passado, Eu sei que a situação é uma forma de amor, Mas eu te peço, Me passa mais um favor, Ainda não me chame de meu nego, Ainda não me chame de bebê, Por que que é assim que ela me chamava, A brilho carinhoso que eu gostava, Ainda não me chame de meu nego, Ainda não me chame de bebê, Por que é assim que ela me chamava, A brilho carinhoso que eu gostava, Foi tão difícil de esquecer, Talicedes, O moral moral de Lhéus, Como a rocha, Aqui, Lagarta, Galera de Lagarta e Segipe, Esse amor de novo a gente, Esse é o país vende, Uma pessoa no passado, Essa situação é uma forma de amor, Mas eu preciso, Que me faça mais um favor, Ainda não me chame de meu nego, Ainda não me chame de bebê, Por que é assim que ela me chamava, Um apelido carinhoso que eu gostava, É difícil de esquecer, Ainda não me chame de bebê, Ainda não me chame de bebê, Por que é assim que ela me chamava, Um apelido carinhoso que eu gostava, É difícil de esquecer, Fábio CD e gravações, E Caio Mídia do Arrocha, Caio Viana do Arrocha, E Segipe, Itabaiana, Lagarto, Obrigado Lauro de Frente, Aquele abraço, Boa noite, Boa noite, Mais um Eric, Mais um Eric, Gérinho, O picão do Arrocha, Bora Eric Produções, E Fabrício C.T., Caio Viana, Caio Viana, Tá fazendo uma semana, E tô ligando, E você não atende, E você não atende, Se é pra machucar, Machuca, Mas depois facilita, Desse jeito você vai, Bagunçar com a minha vida, Alô, Dona do Bar, Puxa uma moda, Que eu quero me embriagar, Alô, Dona do Bar, Puxa uma moda, Que eu quero me embriagar, Vente-se mais uma cerveja, Hoje não tem saideira, Traz cerveja pra minha mesa, A louca é o mídia do Arrocha, Sorriso, Produções e fumo rocha, Gerinho do Arrocha, Sai pra machucar, Machuca, Talicedês, O Moral Moral de Léus, Depois facilita, Desse jeito você vai, Bagunçar com a minha vida, Alô, Dona do Bar, Puxa uma moda, Que eu quero me embriagar, Vente-se mais uma cerveja, Hoje não tem saideira, Traz sachaça aqui pra mesa, Traz sachaça aqui pra mesa, Alô, Dona do Bar, Puxa uma moda, Que eu quero me embriagar, Traz-se mais uma cerveja, Hoje não tem saideira, Traz sachaça aqui pra mesa, E valeu, Lauro de Feita, Um abraço, Um beijo, Pra Caio Mídia, Do Arrocha, E Fabrício, Produções e CD, O Estourado do Brasil, Mais um Eric, Mais um Eric, Mais um Eric, Já começa agora, Gerinho, O Picão do Arrocha Amar, Amei, Gostar, Gostei, Mas agora ela não quero mais, Era uma amiga em cima da outra, O moço não é da mais, Era uma briga por cima da outra, Com suas amigas só pra lá, Ela não dá mais, Mas agora ela não quero mais, Suas amigas só pra lá, Pra Caio Média, E o Horrocha, E o Cabe de Luz, É uma amiga em cima da outra, Com suas amigas só pra lá, Vai ter raiva por cima da outra, Com suas amigas só pra lá, Não dá mais, Era uma briga por cima da outra Uma moça não dá mais Era uma briga por cima da outra Sai com as suas amigas pra lá e pra cá Com o vento bailar não fica perdido Viva o vento meio que me procurar Com o vento bailar não fica perdido Com o vento bailar não fica perdido As suas amigas pra lá e pra cá That's it O vento bailar não fica perdido 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti